Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou gravar um vídeo tanto que diferente Eu vou gravar um vídeo de realidade virtual, né? Então, olha Vamos ver Essa anta aqui colocou no lugar errado O celular Aí deu ruim Então, olha Vamos botar aqui Entrar Entrar Vamos ver Como estão estados Eu estou com medo Sai Toma Ó Prontinho aqui para me matar Ó Acham que eu não sei, né? Está todo mundo já marcando encontro Está todo mundo já marcando jantar Nós namoradinhos já estão marcando encontro E qual vai ser a sobremesa? Eu Entendido Foi Não me cheira bem Estes tubarões Me sabe Rogério 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 Me salve Rogério Me puxa Rogério Rogério É É 10 segundos São só 5 segundos São só 5 segundos Sérgio Calma Sérgio Calma Sérgio 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 Danilo não! Não Danilo não! Rogério! 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 Danilo me puxa! Me puxa Danilo! Me puxa! Tá estando meu álcool! Meu... Você tava planejando fazer picadinho de um? É isso? Eu... Eu sou intimidador! Se eu olhar pra um tubarão ele voa na lua pra não encontrar comigo! Eu sou muito intimidador olha! Viu como é que eu sou intimidador? Eu sou o Thanos! Eu sou o Thanos do fundo do mar! Eu sou o megalodonte! Danilo! Danilo! Danilo me puxa! É sério! O negócio tá ficando bravo aqui ó! Danilo! Ó o bicho vindo moleque! Ó o bicho vindo! Ah não! Ah não! Danilo! Danilo! Rogério! Me puxa! Me puxa Rogério! Não! Não! Rogério! Me puxa aí! Me puxa Rogério! Me puxa! Me puxa Rogério! Ai! Ó o bicho vindo! Ah o tubarão tentou me morder! Eu vou casar com a Rogério! Eu vou casar com a Rogério! É sério! Eu vou casar com a Rogério! Vocês estão vendo meu olho né? Ah! Estão vendo aqui na feitão! Ai! Eu não vou voltar lá embaixo não! Não vou! Ah mas não vou mesmo! Não vou! Não! Não! Tá brincando que eles podem vir por cima né? Rogério! 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 Não é uma boa hora pra mim descer não! Rogério me sobe! Me sobe Rogério! Rogério me sobe! Me sobe! Me sobe! Me sobe! Por favor! Sério! É sério! É sério! É sério Rogério! Ó! Eu sou intimidador mas... Não! 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 Ah! 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 eles são, eles são vergonhos malgitos comparados a mim, eu sou o goku e eles são piccolos e eu sou o goku instinto superior mas o negócio tá ficando certo, não dá pra aguentar todo mundo não, Rogério, me sobe, me sobe Rogério, 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 me sobe me sobe Rogério, 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 ó o bicho vindo, ó o bicho vindo moleque como diria o Lucas Clashão, ó esses moleque, obrigado Rogério, sério vou casar com o Rogério então galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, valeu, fui, tchau